Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, ciclano, incomodei Tá de fora e se pá, tô até incomodando Tá se mordendo só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente É que nas antigas eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora... Hey Jay, Magdiel PR, o fera do som automotivo Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados 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 Já matou, já matou, já matou o playboy Com os barroquês bichos Por que ela gosta do elenco tudo Pra nós sair de novo Pra nós sair de novo Gosta, gosta do elenco tudo Pra nós sair de novo Pra nós sair de novo Pra nós sair de novo Gostador de tesouro Gostador de tesouro Gostador de tesouro DJ Magdiel PR Desentou quem dá tag preta dois escape Meu robôzão é pique inovação de marketing Partiu bailão não tem jeito eu vou sem cap Moro na norte e na leste que fica o baile Trinta minutos e coquins e reparte Passei um fute e fui sentida aqui na dente Ei, tô na garupa, mochilinha é minha mafita Eu conduzo o bicho, ele beza e vem polícia Chegando antes ele posta aquela fotinha Em cima do fogo, ele beza e vem polícia Em cima do fogo e te esconde a água colorida Saiu na rede é comentário com sua cintinha Eu te vi no baile de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção então É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção